O Espírito Santo 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 Aqui é o Senhor Todos os filhos de Deus, de Deus, de Deus Eu quero te dar as crianças que sentirem parte do Espírito Santo Você que quer ser batizada foi o Espírito Santo Somente você que quer ser batizada foi o Espírito Santo que quer orar Somente as crianças que querem orar Venha receber a nação, venha receber a nação Somente as crianças que querem orar Vem em em mente, em não es행 casts Vem em courts, em aquela luz de nós Vem em 초�ralhada, vem em guarda maioria de todos Vem em kardeş, em todas as leis de Deus In hacia sauve os filhos de Deus Diga Senhor, eu quero te dar as resonateys Senhor, eu quero te dar as numbers